Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lance, o boss não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso